De sexta, 14 até domingo, 16 de junho, Celurico de Basto organiza mais uma edição, a terceira do Inquieto. Arte, cultura e música para todas as idades no Parque Urbano do Freixeiro. Bom, isto vem de uma necessidade que é a organização de um festival, que não é só um festival de música e de bandas, mas um festival que o próprio nome diz é Inquieto, que é destinadamente Inquietas. E o sítio e o local da sua organização é a Zona Verde, aqui do Rio Freixeiro, que é sem dúvida um ex-libres aqui da vila, onde as pessoas podem usufruir do espaço e onde tem uma paisagem belíssima, tem o rio, tem o contacto com a água, e é o que nos motiva, este ano mais ainda, vir mais para dentro da Zona Verde. Realmente, para criar estas assimetrias entre as várias facetas setárias, obriga-nos a criar várias atividades. Como disse bem, não é só um festival de música e de bandas, mas também com atividades dirigidas para pais e filhos, para crianças, para jovens, para menos jovens, que vão desde passeios de bicicleta para pais e filhos, aulas de yoga, de karaté, de tatuagens daquelas que saem passado dois meses, onde pode envolver o pai, a mãe e a criança, tudo isso para que haja um encontro, vamos lá assim dizer, de gerações onde possam interagir uns com os outros. E a oferta musical que depois existe, que vai desde a banda criatura, que é com folk e world music, o esquadra, que é Airbnb and Soul, a orquestra banda social, que é música brasileira, o Pé na Terra, música tradicional. E depois acaba todas as noites com os DJs. São os DJs locais, organizados por grupos de jovens locais, que fazem essa animação que depois se prolonga pela noite dentro. Nota, principalmente durante as tardes, em que há mais interação entre as gerações. A noite sabemos que existe um público mais velho, que também vem participar e vem ouvir, mas mais visado para a juventude. Durante os dias, com essas oficinas criadas para as várias idades, nota-se realmente essa participação. E inquieto quer dizer mesmo isso, mexer com as pessoas. Exatamente, inquieto é mexer com as pessoas em contacto com a natureza e com as culturas, as tradições que também temos locais. Que vai desde o artesanato, também que há expositores de artesanato, de artes, de pintura. Pois é, há esta componente musical, mas depois também há aqui outros espaços no parque. Exatamente, por isso que se diz que não é só um festival de bandas de música, um festival cultural, multicultural, dinâmico, onde se tenta encaixar desde o desporto, desde a parte, como já disse, da parte de exposições, de oficinas, de conviver com as crianças, de fazer jogos para as crianças e para os pais ao mesmo tempo, de forma a que as crianças possam estar ocupadas e também os pais poderem usufruir do espaço e da animação que existe. E também há espaço para a gastronomia e para os vinhos verdes aqui de Solorico. Claro que sim, existe depois a parte gastronómica, não é? Com produtos locais e com gastronomia para quem nos vem visitar. E a parte, claro, do bom vinho verde e das restantes bebidas que fazem parte. Fica o convite para as pessoas participarem. O sítio é agradável, o local é muito bom, muito agradável, muito prezível para as pessoas poderem passar umas boas noites e bons dias, umas boas tardes, aqui nesta zona verde, onde podem usufruir de tudo o que lhe é possível. Desta sexta-feira até domingo, no Parque Urbano do Freixiano, na Vila de Solorico de Basto, ocorre a terceira edição do Festival Inquieto. Um festival para todas as idades, dos mais novos até aos mais velhos, com atividades para as famílias e que terminará todos os dias com um set de DJs da Terra.